E a hora é agora da nossa revisão, onde a gente fez a parte de equação do primeiro grau 2. E inequação também. Ah, inequação também, legal. A gente teve mais um passinho à frente aí, porque a galera do primeiro ano da mediação passa por todo o assunto de matemática, né? Seguimos a risco o nosso componente curricular e, claro, não fica nenhum assunto sem ser tratado. Certo? Vamos, então, na revisão. E na aula 22.1, a gente tinha estudado alguns assuntos importantes que a gente vai rever agora. Vamos lá. Vamos lá. Equação do primeiro grau. Lembrando que equação é uma sentença aberta expressa por um sinal de igualdade. E o expoente que acompanha a incógnita, ele tem grau 1. Por isso que é chamado de equação do primeiro grau. E vamos aos quatro passos para resolver uma equação, né? Primeiro, a gente vai separar os membros, ou seja, o que tem letra, o que tem incógnita, fica no primeiro membro. E o que não tem, só numeral, fica no segundo membro. No segundo momento, a gente resolve as operações necessárias em cada membro, né? Às vezes, tem momentos que nem precisa fazer essa separação. Os membros já estão bem resolvidos, né? Bem separados. Depois de resolver as operações, a gente isola, né? A nossa variável, a nossa incógnita vai ficar isoladinha lá. Ela tem que ficar sozinha. Para a gente poder fazer o quarto passo, que é encontrar a solução, encontrar a raiz, a gente precisa isolar ela. Então, se está multiplicando, passa dividindo. A gente precisa deixar ela no isolamento social. Beleza. Depois, vamos encontrar a raiz. E aqui, para dar aquele up na nossa revisão, o mapa mental feito por um aluno. E o assunto é inequações, também tratado aí na nossa aula 22.1. Vamos ver. E nesse mapa mental, fica bem legal, porque assim, ele não foi muito ilustrativo igual aos outros, né? Para aluno que não gosta muito de riscar assim no meio, fazer os desenhos, puxar. Aqui, ó, inequação no primeiro grau. Primeira dica, basta isolar o X, assim como na equação. Cuidado ao multiplicar ou dividir por números negativos. Sim, porque se está maior, vai ter que ficar menor, né? Vai ter que inverter. Isso. Aí tem aqui, inequação no segundo grau, inequação racional e sistema de inequação. Um complemento para o estudo. Lembrando que todos esses tópicos aqui, vocês já estudaram lá no sétimo, no oitavo ano. Certinho. E claro, né? Fazendo essa revisão, fica um pouquinho mais fácil de vocês desenrolarem as atividades de sala, né? Olha que bacana. Porque não é difícil, gente. Uma coisa de cada vez, você vai vendo aí que é possível você ficar atento aos detalhes e não cometer erros, né? E um ponto importante, tá? No quiz teve uma questão que aparentemente era muito besta. Ah, não sei o que, muda o sinal, muda a operação. Não muda nada, né? É diferente, né? Mudar o sinal e mudar a operação. Porque se muda o sinal, quando eu for passar, por exemplo, menos um para dividir, passa mais um porque mudei o sinal. Sinal é mais e menos. Lembrando que o sinal indica para a direita e para a esquerda. Então, cuidado. Não muda o sinal. Troca a operação. O número passa realizando a operação inversa. Legal, top. E a gente falou que ia passar o Brincando com os Números na revisão. Vamos lá? É, Brincando com os Números. Olha lá na telinha. Qual é o nosso desafio da aula de hoje? No Brincando com os Números, a pergunta é... Qual tanque enxerar primeiro? Temos uma torneira pingando ali no tanque 1. Temos o tanque 1 ligado ao tanque 2, que está ligado ao 3, que está conectado com 4, que está conectado com 5. Tem um deles que enche primeiro que os demais. Qual tanque enxerar primeiro? Pense e responda. Eita! Atenção aos detalhes. É assim que a matemática funciona. Não vou nem falar nada. Atenção aos detalhes. Beleza. Então vamos. É com vocês, né? Então agora se preparem, que é hora de praticar. Então olha aqui... Pois se preparem, cara. Olha aqui, gente. Vamos finalizar nossa revisão aí. Vem cá com a gente. E a gente sabe que na hora da prática vale a atenção, vale fazer junto, vale se auxiliar. É hora de praticar, tá? E a gente já já volta com a correção. Até lá. E vamos que vamos, hora das correções das atividades de sala. Tranquilo. Aquela pergunta de sempre. É. Conseguiram fazer tudo? Com certeza. Beleza. Aí olha só o detalhe. Na parte de equação. Os detalhes. Prestar bem atenção. Então quer dizer, você fez. Beleza. Nós vamos resolver aqui. Você vai olhar. Ah, professor, eu fiz aqui. Eu achei a mesma resposta. Só que eu fiz diferente. Não tem muito problema. Desde que você tenha seguido os critérios diretivos. Isolar o X. Trocar de membro. Isolar. Operação inversa. Às vezes tem gente que simplifica antes. Depois passa para o outro lado. Alguns já vão direto, intuitivamente. Agora sim. Esse intuitivamente tem que ser do jeito certo. Não aquele intuitivo assim, ó. Não é chute, né? Não é intuitivo de qualquer jeito. Ele olha assim para o colega do lado. Intuitivamente ele levantou o pescoço. Olhou e falou. Ah, ia ser a resposta. É sete. Mas como é que você fez? Ah, professor. Não sei. Intuitivo. Super intuitivo. Só sei que foi assim. O olho grande lá no vizinho. Não, não. Intuitivo tem que ser de uma maneira que você teve uma linha de raciocínio, né? Vamos então resolver as atividades de sala. Se liga na telinha. Hora de tirar as dúvidas, se é que elas existem, né? Questão de número um. Resolva as seguintes equações e inequações abaixo com uma incógnita. Vamos lá. Temos uma de cada. É, a equação e a inequação. Bora ver. A letra A, vamos fazer o processo, né? Do passo a passo. Vamos lá. Primeiro termo tem as letras no primeiro membro e no segundo membro só os números, né? Então quem acompanha a letra? 9X. Já está no primeiro membro, não precisa fazer nada. E o 6X vai mudar de ladinho? Menos 6X. Menos 6X. É bom sempre vocês salientarem quem é primeiro membro. Desculpa. Pera aí. Quem é primeiro membro e quem é segundo membro, tá? Então, aqui nesse caso, primeiro membro, só o 9X. Segundo membro, 6X mais 12. 12. Então, igual. Quem é o segundo membro? 12. 12. Tem mais alguém? Não. Não, né? Resolvendo as operações necessárias, vamos lá. 9X menos 6X? 3X. 3X igual a 12. Lembrando que pela educação matemática, mais 12 ou só 12 é a mesma coisa. Está multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo, mudando, mudamos a operação, tá certo? Então, o X é igual a? 4. 12 dividido por 3. 4. 4. Colocando lá, 4 vezes 9, 36. 36. E lá, 4 vezes 6? 24. 24 mais 12? 36. Valeu, bateu, deu certinho. Vamos agora na inequação. Vamos lá. 2X já está no primeiro membro. Olha lá, quem é primeiro membro, quem é segundo membro. Do mesmo jeito. O passo a passo para a inequação é o mesmo. O X está positivo, vai passar para o primeiro membro? Negativo. Maior ou... A gente fez um negócio diferente ali. Já? Beleza, então. A gente some, né? Maior ou igual o quê? O 13 já estava positivo. Continua. Isso, e o mais 8. Aí eu quero passar para o segundo membro? Menos 8. Menos 8. 2X tira X. Vai ficar 1X. Só X, então, né? Isso. Só X. Maior ou igual, 13 tira 8. Vai ficar 5. 5. Então, já é a minha resposta. Aí aqui, só para dar aquela relembrada para quem não lembra, nós esquecemos, passamos e não falamos sobre isso. Quando a letra aparece sozinha assim, intuitivamente, ao lado dela, nós temos o coeficiente numérico 1. Na própria letra fala, tem um 1X, não é? 1X. Não precisa aparecer esse 1. Por isso que 2X menos X é 1X, porque nós temos o número 1 ali do lado, tá? E 1X não precisa, né? Não há necessidade de mostrar. Isso. Então, o X é o próprio X. É o próprio X. Beleza? Isso mesmo. Beleza. É bom esclarecer esses detalhes, porque às vezes fica aquela dúvida, né? Isso. Olha, falou bonito. Até a professora Adelina se espantou, olha. Foi muito lindo isso. Fala de novo. Repete. Pronunciamento equacional. Uhul! Vamos lá. 6 unidades. 6 unidades. Somados. Somados. Aí a gente vai montando, né? Ao dobro de um número. Ao dobro de um número. Esse número é X. Vamos colocar outra letra? Vamos colocar um A de Adelina? Vamos mesmo. Não gostei da ideia. Ao dobro de um número A. Então, beleza. Isso. É igual a 82. Só isso? Só isso. Então, 6 unidades somadas ao dobro de um número é igual a quem? 82. E agora eu quero saber quem é esse número. Quem é esse A, né? Vamos lá, então. Membros. Vamos separar. 2A já está no primeiro membro. Vai ficar no primeiro, né? O 82 já está no segundo. Beleza. Só que eu tenho um 6 positivo aqui. que eu preciso jogar lá para o segundo membro. Menos 6. Menos 6. Ele mudou. Deu pulinho do lado da igualdade. A gente precisa trocar a operação, tá? Tá ok. 2 vezes A é igual. 82 tira 6. 76. Agora está multiplicando. Vai passar. Dividindo. 76 que divide para 2. Vamos lá. 30 e 8. Então, o nosso A é 30 e 8. Isso. Teve aluno que resolveu fazendo de modo aplicado as alternativas. Pegou lá 43 vezes 2. Vai dar 86. Opa, já passou. Não pode ser 40, né? Vai dar mais que 80 já. Então, pulou. Se não pode ser 43, não pode ser 64. Então, já elimina duas alternativas. E aí, foi multiplicando. Só que é interessante que na questão pediu. Monte a equação e encontre o valor desconhecido. Tranquilo, beleza. Vamos de questão número 3. Olha aí. Em um concurso, os participantes devem responder a um total de 20 questões. Para cada resposta correta, o candidato ganha 3 pontos. Ah, 3 pontos para cada resposta correta. Isso. E para cada resposta errada, perde 2 pontos. Uhum. Determine o número de acertos e erros que um candidato obteve, considerando que ele totalizou 35 pontos. Legal. E aqui a vantagem da galera é que a equação já veio montada. Mamão com açúcar. Já veio montada. Vocês não precisaram ter o trabalho de fazer toda uma interpretação para montar. Até porque tinha esse detalhe bem importante aqui, né? Duas vezes multiplicando 20 menos X por conta do total de questões. Certo? E por conta dos erros, né? Isso. O aluno que já lembra de sistema de equação, essa questão aqui, por sistema de equação, dá de achar mais fácil, porque ela vai achar o X e o Y. X acerta, os Y erros. Mas aqui o erro é o quê? Se eu acertei 10, o erro é 10. Se eu acertei 15, o erro é 5. Por isso, 20 menos X. Sempre vai ter que subtrair dos erros, né? Isso. Do total. Beleza. Então, vamos lá. 3X. O nosso objetivo maior aqui é resolver a equação, né? Duas vezes 20? Fica 40. Chuveirinho, chuveirinho. Menos com menos? Mais. Mais. Duas vezes X? 2X. 2X. Igual a? 35. Agora, chegamos naquele momento, que é o momento inicial lá, que a gente já está acostumado a fazer do passo a passo, né? Tudo que tem incógnita no lado, no primeiro membro, ou seja, 3X mais 2X. Não trocou de membro, não muda a operação. Isso. É importante ressaltar isso. O 2X não mudou de membro. Ele continua no primeiro membro. Agora, o 35 já estava no segundo, permanece. Só tem um detalhe aqui, né? Tem esse menos 40, que ele é do primeiro, mas eu quero jogar ele para o? Segundo. Segundo. Então, passa somando, né? Vamos lá. 3X mais 2X? 5X. 5X. 35 mais 40? 75. 75. Vamos aqui no cantinho. X vai ser igual ao 75, que divide para 5. Então, X vai ser igual aí a 15. 15, não é? 50 é 10, aí sobra 25, 25 é a metade, 5. Beleza. Fácil, né? Beleza. Resolvendo sempre o procedimento da equação, usando o passo a passo, a gente consegue as respostas aí de maneira tranquila. Se liga no Enem, vamos lá para a questão de número 4, Fáetec de 2015, vamos ver. Um pacote de biscoito saboroso custa R$ 1,25. Se João comprou N pacotes de biscoitos, gastando R$ 13,75, o valor de N é igual a, ou seja, quantos pacotes de biscoitos João comprou? Então, se R$ 1,25 é cada pacote, vezes a quantidade de pacotes que ele comprou, deu um resultado de... R$ 13,75. Foi o quanto ele pagou, né? Muito fácil. Só aplicar aí a nossa propriedade aqui, nosso passo a passo, que já está multiplicando, vai passar dividindo. Olha aí. E nessa hora de dividir, você volta lá na aula dos números racionais e relembra, divisão de números decimais. Primeira regra, verificar se os números têm a mesma quantidade de casas decimais. E a gente fez isso na aula, né? Olha lá, temos dois números aqui, dois números aqui, podemos cortar a vírgula. Tirar a vírgula, vai ficar R$ 1.375 dividido por R$ 125. E aí, fazendo todo o processo numa continha de divisão bacana, você vai chegar aqui, a quantidade de pacotes que ele comprou, que João comprou é 11, letra A. E olha só, é uma questão de concurso, tá? Uma questão de concurso bem simples, só para o aluno pensar e responder. E aí, um negócio legal, não sei dividir, não lembro como é que divide, meu Deus. Bom, mas eu posso pensar o quê? Bom, dou R$ 1,25, se eu comprar 10 pacotes, dá R$ 12,50. Ah, mas eu gastei R$ 13,75. Ah, mais R$ 1,25, R$ 11. É, não, o que mais legal é que teve gente que disse que fez essa só pelo raciocínio lógico. Ah, professora, eu não pensei assim que era uma equação. Eu só pensei que eu tinha que dividir o total pelo valor de cada um e ver quantos pacotes ele comprou. Legal, gente, a gente precisa cada vez mais de vocês desenrolarem a parte do raciocínio lógico. Se vocês conseguirem fazer por esse caminho, tranquilo também. E o legal é porque, assim, por que eu consigo chegar na resposta com esse pensamento? De, ah, não, eu pensei aqui. Porque esse assunto simples se encaixa naquele lá, raciocínio lógico matemático. É aquele que envolve um pensamento matemático, nós equacionamos, virou uma equação. Mas também desenvolve o raciocínio lógico. Se você consegue fazer assim, perfeito. O concurso não vai te cobrar conta, não vai te cobrar que você monte a equação e resolve. Não mesmo. Ele quer a resposta certa. É, o concurso, ele vai te dar o caminho, o rumo, né? E aí você resolvendo, chegando, até porque é de múltipla escolha, então ninguém vai ver o que você fez. O que a sua linha de raciocínio, o que você rabiscou, o que você pensou, ninguém vai enxergar isso. Só o produto final lá, que é a alternativa correta lá no gabarito. O Enem também trabalha dessa forma. Então, se você tiver outros caminhos para chegar no mesmo resultado, usando o seu raciocínio lógico e não o método tradicional da equação, a gente aceita numa boa, tá? Perfeito. Beleza? Brincando com os números, e aí? Vamos lá? Olha lá, vamos decifrar o enigma. Qual tanque encherá primeiro? Bom, eu acho que é o último, né? Porque vai todo mundo derramar água para o último. Vai derramando, 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 derramando o último. Bom, falaram aqui que não. Falaram que é o três que vai encher por último. Primeiro porque tem que subir, a água tem que subir lá, né? Para o quatro, né? Mas nós dissemos o quê? Mais uns segundinhos aí que a galera está olhando. Atenção aos detalhes. Olha bem para a figura. Olha bem. Não tira o olho da figura. Olha para ela. Sabe qual é a professora Aldelina? Qual tanque enche primeiro? Gente, qual tanque enche primeiro? É o tanque dois. Por quê? Olha, muita atenção. Aqui está fechado. Não passa água para o tanque três. Então, o tanque um vai passar água para o tanque dois, que por sua vez vai encher primeiro. Ele é egoísta. Ele não vai deixar passar água para o indigo. Não está querendo distribuir água para o próximo tanque. Então, os detalhezinhos são fundamentais, né? Parece que não. Mas a galera vai ao delírio, não brincando com os números. Porque é a hora daquela descontração. E eu já fiquei sabendo que na sala de aula vira uma disputa, tá? Eles ficam assim, não, eu sei que é isso, eu sei que é aquilo. Viu? Eu te disse e acertei. Eu sabia que era isso. E aí tem outro detalhe, tá? Se o tanque dois estivesse aberto, o três não ia encher primeiro. Por quê? A física nos ensina que existe uma pressão da água. E mesmo tendo que subir aquele pedaço ali, ela ia conseguir subir sem ter nenhum tipo de dispositivo eletrônico ali. Sem dificuldades. Quem ia encher era o cinco, que era o último que estava lá embaixo, toda a água ia ser derramada nele e depois ia equilibrando. Atenção, tá? Depois você vai estudar física, você vai ver esse negocinho direitinho e vai entender perfeitamente tudo isso. Verdade. Esse ano tem química, física, biologia. Nossa, não. NB a ver. Não vai assustar os meninos, menino. Calma. A galera vai estudar um tanto bom. Além disso, a matemática com tudo, né? Gente, um beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL